Pode vir produção, pode correr, pode passar pelo estoque, chegou a hora das ofertas Stop Car, é isso mesmo, olha aqui gente, fala Gabriel, fala Tiagão, bom demais né? Bom demais, olha só gente, o estoque tá lotado, tá piscando pra chamar atenção pra você comprar o seu carro hoje né? Exatamente, aqui na Stop Car a gente tem uma variedade muito grande de veículos, hatch, sedã, SUV, caminhonete, então a gente tem carro pra todos os perfis aqui na... Agora falando sobre SUV, qual é o SUV mais barato do Brasil? Tá aqui né, EcoSport XLT 1.6 2008, carro todo completo por apenas R$ 32,900. É isso aí gente, agora carro difícil de achar e com preço excelente, tá aqui, se você tá procurando o Siena Celebration 2008, carro que não tem no mercado e o melhor, por apenas R$ 22,900. Eu entendo as coisas internacionais, Celebration tá dizendo, vamos celebrar, celebrar a sua conquista que você vai comprar o seu carro hoje, que é qual Gabriel? Fiesta hatch 1.6 completo, carro por apenas R$ 29,900. É o mais barato que você vai encontrar, como o Gabriel disse, tem hatch, tem caminhonete, tem patinete, não, patinete não tem não, mas tem todo o estoque que combina com você, então vem aonde mesmo Gabriel? Stopcar Veículos, Avenida Dom Pedro II, número 2698. Stopcar, sua satisfação é o nosso sucesso, vem!